Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui com a Alessandra. Oi! Ela é dona da Max Luggage, que é uma loja de malas aqui em Orlando. E ela veio me ajudar com uma questão que todo mundo tem dúvida. O que pode levar na bagagem de mão nas viagens internacionais, né? O que você pode trazer do Brasil pro Orlando e de Orlando pro Brasil? A Alê separou várias coisas aqui, não dá pra vocês verem, mas tem um arsenal, gente, de coisas aqui. Que a gente vai falar o que pode e o que não pode. Certo, né? Certo! Então tá. Gente, ó, eu vou deixar o link aqui da loja da Alê pra vocês conhecerem, que fica no blog da mão. Vamos lá? Vamos! Então, vamos começar por... Coisas básicas. Coisas básicas. Shampoo e condicionador. Desse tamanho, não pode. Não pode. Lembrando que é bagagem de mão, tá, gente? Então, ó, shampoo e condicionador desse tamanho, que é 375ml, não pode. O que pode? Eu posso levar shampoo e condicionador? Pode. O pequenininho. A embalagem pequenininha, até 100ml. Ele entra na mala do bordo sem problema. Lembrando uma coisa, gente. Você, juntando tudo que você tá levando, tem que dar 1 litro. Se der mais que 1 litro, você vai ter que começar a jogar um esfolia pra ficar até 1 litro de líquido dentro da mala, certo? Justamente. Então, assim, conta perfume, por exemplo. Perfume. Vai contar esse com esse. Sim. Vai somar o pequenininho com o shampoo, com o condicionador, com o hidratante. E vai ter que dar 1 litro. Lembrando que a mala, ó, que você pode levar na bagagem de mão é... Que tamanho, Alê? Que tamanho que é essa daqui? Essa aqui é uma de mão. É um padrão bordo, tá? Padrão brasileiro. Passa nas companhias aéreas brasileiras sem problema. Agora, sempre verifica com a sua companhia aérea qual o tamanho da mala permitida, tá? Tá bom? Depende de companhia, né? E quanto que sai uma mala como essa, Alê? Essa aqui, que tem o zíper antifurto, tem a cadeada TSA, saída USB, olha, você pode carregar seu celular aqui nela. Essa aqui custa R$69,00, mas nós temos malas de borda a partir de R$39,00. Desodorante aerosol. Pode levar na bagagem de mão. Esse aqui, grandão, não pode. Tem que despachar. Esse pequenininho, eu já viajei com ele, mas tem lugares que não aceitam. Na dúvida, compra esse aqui, ó, em Bastão. Esse aqui vem de qualquer lugar aqui nos Estados Unidos, é tão bom quanto. Bom, gente, lembrando que às vezes pode acontecer de algum item que a gente tá falando aqui, de repente não pode passar. Depende muito do fiscal da TSA, né? Ou da onde você tá passando. Então, pode ser que algumas coisas eles não autorizem. Por exemplo, barbeador. Sim, né? Lâmina de barbear, aquela descartável. Eu já vi lugar que não pode, você não pode levar na bagagem de mão. Mas você falou que já conseguiu. Eu já levei na bagagem de mão e não tive problema. Então, tem algumas coisinhas que isso pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Faixa de dente. Faixa de dente pode. Desse tamanho, não pode. Mesmo se esse tubo grandão tiver quase vazio. Sim, pode. Não pode. Porque o tubo, o que conta é o tamanho da embalagem. Se o perfume tiver no finalzinho, já é uma embalagem maior do 100ml. Não pode. Não pode. Então, não é o quanto tem, é o tamanho da embalagem. Sim. Aí, faixa de dente, essa aqui, pequenininha. Maquiagem. Maquiagem. Maquiagem pode? Maquiagem pode, mas não vai levar aquele potão, aquela base gigante, não. Pó, creme, líquido, sem problema. Embalagens pequenas. Produto de beleza, creme. Às vezes, você tem um produto muito específico que não tem a embalagem pequenininha que você possa comprar, que você possa usar. E aí, como é que você faz? Você compra um kit. Que custa em torno de? Dez dólares. Dez dólares. Que vem com um funil. Ai, gente, olha, pra você colocar seus produtinhos aqui dentro, olha. Tem o aerosol. Tem essa outra tampinha aqui, ó, também, que é tipo pra botar um shampoo, alguma coisa mais viscosa. E aí, já é no tamanho que você pode levar na base. Um potinho com a espátula, que você vai tirar o teu creme, vai colocar aqui a quantidade que você vai usar na viagem. Que, às vezes, você não encontra embalagem pequena do teu produto, que é um produto muito específico. Então, você tem o recurso de usar essa necessaire e você levar. Ó, me perguntaram, e a gente não tem aqui, sobre leite em pó pra criança, né? As mães querem saber se pode levar leite em pó. Tranquilo. Às vezes, leite em pó é pra criança, não tem problema. Você não vai levar um quilo de leite em pó, né, gente? E, às vezes, você tem uma restrição alimentar. Então, você leva o seu produto da sua restrição alimentar sem problema. O que vai pegar é a quantidade. Você vai levar a bordo uma quantidade pra uso imediato. Pra uso primeiro. O resto, se você tiver muita coisa, você despacha. Então, falando de alimentação, pode levar batata prindos e pagadinhos. Pode. Batata, biscoito, chocolate. Produtos industrializados podem vir sem problema. E eu como sou light. Sim. Eu não como essas coisas, mentira. É, esses aí não meios. Eu quero levar banana, fruta, eu posso? Não pode. Nem fruta, nem legume, nem verdura, nem aquele bolo maravilhoso que a sua avó faz e só ela faz. Não pode. Não pode, porque não é industrializado. Ai, gente, ó. Esse povo não ajuda a gente a ser saudável. Não ajuda a ser light. E não é só fruta, né? Legumes, nada. Tudo que é natural, você não pode trazer pros Estados Unidos. Pode levar pro Brasil? Também não. Também não pode. Facas e ferramentas ponte aguda. Nós podemos levar? Não pode. Nem a faca grande, nem a faquinha. Isso vira uma arma. Não pode. Não pode. Eu até perguntei pra Leofir, mas quem vai levar a faca? E ela falou assim, Guda, às vezes você tá lá no aeroporto e encontra um conjunto de facas lindas pra você levar pro Brasil, embalado numa caixinha e compra. Não pode. Você não vai poder levar. Ah, mas tá lacrado. Não pode. Cesourinha de unha, cortador, alicate. Não pode. Tem que despachar. Outra coisa. Bola de golfe. Não pode. Taco de golfe. Não pode. Skating. Não pode. Tem que despachar, tá bom? Agora, vai entender. A bola de boliche dentro da embalagem dela específica pode levar a bordo. A de golfe pequenininha não pode, mas a bola de boliche pode. Não sei se que não dá pra entender. Não tem muita lógica. Instrumento. Instrumento tem que conferir com a sua companhia aérea o tamanho desse instrumento, tá? Um violão, por exemplo. Tem que conferir com a companhia aérea e uma coisa você já fica sabendo. Pra despachar ou levar a bordo tem que ser a case rígida, tá? Tem que ser aquela embalagem durinha do instrumento. Aquela molinha, soft, que a gente usa em casa. Não sei. E remédio que todo mundo quer saber se pode levar. Eu posso trazer meu remédio para os Estados Unidos? Pode. O seu remédio de uso controlado, o seu remédio que você vai precisar tomar nesse período, você vai trazer. Eu tenho que trazer o atestado médico. É interessante que você traga a receita do médico e, de preferência, gente, se organiza com antecedência. Traz traduzido. Porque o fiscal da imigração vai chegar aqui e ele não vai entender o que está naquela receita, tá bom? E uma quantidade proporcional aos dias que você vai passar aqui, entendeu? Não vai trazer muito remédio. Isso quando é remédio controlado. E quando é, por exemplo, um Tilenol, uma Neosaldina, pode? Tranquilinho, ó. Ó, embalagem para viagem, sem problema, pode trazer. Inclusive, ó, líquido, colírio, remédio para ouvido, tranquilo. Desde que somando tudo não dê um litro, hein? Ah, remédio também entra nessa conta. Também entra, porque é líquido. Se você tem uma embalagem de remédio, às vezes um xarope, que passa de 100ml, com a receita você pode trazer sem problema. Ah, isso é o que eu tenho de dizer, né? Porque você vai ficar, às vezes, muito tempo aqui. Bom, gente, nós vamos fazer um vídeo também falando sobre malas para despachar o que pode ou o que não pode. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu e a Lê vai responder vocês. Se vocês gostaram, foi útil esse vídeo para vocês, curtam aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.